Fala pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo novo do canal TNF No dia de hoje galera, mais um desabafo aí do que provavelmente de trazendo as novidades do FIFA Porque de novidade não veio praticamente nada né Vou falar o que que aí pode fazer ainda pra segurar o FIFA até o final do jogo Realmente o dia de hoje é F total, então tem conteúdo mas é quase nada Igual eu vou falar um pouquinho sobre isso Se você é novo aproveita e se inscreve no canal, a gente está sempre trazendo as novidades aí do FIFA 22 Vamos continuar no FIFA 23 também Temos na descrição desse vídeo aí dois links, um das nossas lives e um do nosso grupo de resenha aí do Ates Você é muito bem-vindo lá também, beleza? Bora pro vídeo pessoal Vai ser um videozinho curto tá pessoal, não vou tardar muito Essa melhoria eu vou abrir no final do vídeo uma delas né A gente tem 13 e realmente quase nunca tem dado digamos assim um cara espetacular Sempre mais ou menos né Tem se pagado E cara, antes de falar o que que eu acho que aí deveria mudar Vamos falar das novidades cara A gente só teve o Grandes Confrontos praticamente novidade pessoal Certo? Eu fiz, acabei fazendo um demezinho só Só os Grandes Confrontos com pacotes bem fraquinhos e medíocres aqui mano Se para pra pensar, o único que vale muito a pena é o mega pacote raro Os outros, ela poderia melhorar os packs ali também mano, sabe? Dá uma chance pra galera Mesmo assim, pra quem quer fazer uma dica de três, quer ganhar uma graninha Foque aí em jogadores do Bayern de Munique Ou do Borussia Mönchengladbach né Ou, melhor dizendo, jogadores 80 ou mais de overall da Liga da Alemanha Todos esses jogadores que você tiver no seu clube aí, o Ourinho Comum Com certeza vai dar uma boa, uma valorizada nessa primeira 1 ou 2 horas que saiu esse DME tá Assim como os jogadores da Juventus ou da Roma né Que é o Piemonte Caut e a Juventus Com jogadores da divisão da Itália Com 79 ou mais de overall, 78 por aí Com certeza vai dar uma graninha boa nessas primeiras horas Então aproveita pessoal, pra fazer uma graninha no 3, quem ainda quer fazer 3 tá Por outro lado galera, a gente não teve nenhum DME de jogador Essa semana tem sido um fraquíssimo conteúdo da EA Eu sei que a EA Chega a essa altura do FIFA aí e vai abandonando mesmo o jogo de vez Mas eu esperava que fosse acontecer isso só pra lá na Metade, digamos da Lá na segunda semana mano, lá pelo dia 15 de setembro Que eles fossem abandonados de um tudo Mas agora mano, você para e vê, já temos aí, nós estamos na quinta-feira Nessa semana já teve dois dias horrorosos aí de conteúdo da EA E com isso vem desabafo mano, o que que adianta? Vamos lá o Ronaldo Fenômeno né Por mais que você acabe ele agora, tem jogadores melhores que ele em campo aí Eu sei que a maioria não tem um Ginola, por exemplo, um Cristiano Ronaldo Totes Mas são jogadores que são melhores que ele mano Essa é a realidade, tá Então a EA lança uma cartinha pra você quando ela já Digamos que é só pra você se divertir e brincar Porque ela não tem utilidade mais no seu time, digamos assim Não é que não tem utilidade, o jogador joga bem ainda Mas o fato dele ser média-média pro ataque, galera Muita gente não quis utilizar ele esse ano Agora na finaleira do FIFA, entendeu Porque você tem o Ginola que é alta pro ataque E o cara tá sempre dentro da área, ele não Ele tá sempre fora da área, então É complicado mano Um cara sensacional e esse ano não foi a melhor carta do Fenômeno Ano passado ele era o melhor atacante Esse ano, cara, não é o melhor atacante do jogo Pelo menos é o pensamento que eu tenho E com isso, galera Vários outros DMEs No caso não esses aqui Como todos os icons que eles foram lançando Você lança ali o Eusebio Que é um baita do centroavante Já não é tão mais, mano Já tem zagueiros muito fortes pra bater de frente com ele Então, ainda assim, joga bem? Joga Se você for pro a qualquer um desses, vai jogar bem Mas eu tô falando de um cara que é do meio da tabela pra baixo Um cara que tá começando no jogo Esse tipo de jogador contra um zagueiro que tem 99 de overall Que nem o Varane Não vai fazer muito à frente Faz gol se você for muito bom Senão você não vai fazer gol, mano Então é complicado Que nem o Gullit O Gullit é sensacional a carta dele Tá? Bom, você já tem aí muitos jogadores aí Que pode até não ser melhor que ele Mas são bem mais baratos, entendeu? Pô, 15 DMEs, mano Você com 3 DME você pega o... O Hinaldo ali Que vai fazer a mesma coisa que ele, mano Entendeu? E ainda é 5x5, é mais completo E nem precisa subir de overall Que já é 96 Já tá acima em todos os testes do Gullit Só não é... Talvez não seja mais alto que ele, né? Eu acho que isso ele não é Então, galera Muitos jogadores aí demorou pra lançar os DMEs, mano Nem o Rivaldo Cara, o Rivaldo quando lançou o DME dele Já... Já não servia pra mais nada Então eu acho que aí poderia Se antecipar nisso aí E lançar os jogadores um pouco antes, mano Não deixar pra... Pra hora que ninguém mais vai poder usar eles, entendeu? Essa é a primeira crítica que eu tenho A segunda A gente tem vários jogadores Que trocaram de clube Que dá pra botar um por dia no DME Não precisa ser dois, que nem o Showdown Bota um por dia, mano Você tem o Renato Sanches Que já vazou Que tá pra entrar Que ainda não veio Você tem aí o Mané Que já trocou pro Bayern, tá? Você tem o Masroi Que é lateral direito do Bayern também Que é um cara novo que foi pra lá No destaque do Ajax Você tem aí Casemiro no Manchester United Logo, logo o Marcelo vai trocar de clube Teria o Marcelo E também, entre aspas Pra fazer uma nova cartinha no clube novo Você tem de Maria Cara, tranquilamente Assim, você tem... O Renato Sanches eu já falei, né? Você tem tranquilamente Mais de 30, 40 jogadores Que trocaram de clube Todos os jogadores Que tu poderia trazer em DME Não precisa ser com 96, 97 overall Pode ser o Masroi com 9,3, 9,4, menos Mas com uma carta interessante Que dê pro cara brincar Então, galera É isso que eles tem que fazer Pra melhorar o jogo Bota um DMezinho por dia Dá pra fazer de boa Tem forragem de sobra aí no mercado Pra gente conquistar Só não pode botar um DME Pedindo 10 caras Que é 10 DMEs Pra fazer um jogador Que aí não tem condição mesmo Galera, o dia de desabafo seria isso Você concorda comigo? Valeria a pena a EA fazer isso aí? E vamos abrir o nosso 10x85 Mais um deles aqui no finalzinho do vídeo, tá? Lembrando que daqui a pouco eu vou fazer uma live E teoricamente não tem muito o que a gente fazer na live Mas eu ainda tenho alguns objetivos pra concluir Então a gente vai bater um papo ali Das 3 às 4 e meia O link tá na descrição desse vídeo, tá? Pô, lembrando que ainda Eu queria abrir o pack agora E não vai rolar por causa do Soares Que ficou preso aqui Mas enfim, vamos mandar o Soares Num DMezinho rápido aqui, galera E a gente já segue abrindo aquele pack, tá? Aliás, eu vou fazer até outro Desse 10x85 mais E deixo preso ali Porque vai sair carta repetida Só pra nós não Não ter perigo de abrir o pack, né? Então, Soares 96 aqui E vamos pegar mais Ó, outro detalhe importante Pra quem quer fazer Esse DME e poupar jogadores Usa só 4 caras totes, mano Usa 4 totes ali De boa Ou 4 cartas especiais Já tá de bom tamanho, tá? E com certeza vai dar o overall E vai sobrar Aí você pode botar o resto tudo Jogadores ouro, tá? Então, aqui faltou um, mano Um totzinho Vamos botar o Anthony Enfim, vai embora E aqui o resto A gente pode botar tudo ouro aqui Sem se estressar muito Que vai dar de boa Vocês querem ver? Olha só Vamos lá Tudo ourinho Comunzinho Eu coloco aqui De vez em quando Tem que botar um ouro Com overall um pouquinho maior Mas a maioria dá com ouro comum, tá? Vamos colocar o Rafael Leão Puxa esse pra cá Pra dar um trozamento melhor Aqui um cara da Premier League Pode ser até esse 78 Não precisa nem ser o maior overall Vamos um 76 Não, pode ser aqui o target Zagueiros Vamos botar aqui o Da Liga da Alemanha 2 Da Liga da Espanha, melhor dizendo E o lateral direito Pode ser o Pode ser o Soares, tá? Vamos ver quanto é que deu de overall 8-3 Agora falta só o goleiro Vamos ver O goleiro 8-1 já dá 7-9 dá também E aí você vem testando, mano Vendo, ó 78 Ele mesmo Vamos botar o Pepe Reino Tá aí, conclui só pra levar Aquele Soares lá que tava preso Né? E aí nós encerramos nosso videozinho Com 10x85 mais E outro detalhe também Os 10x85 mais Cada vez mais ruim, mano Não tá saindo coisa boa, galera Era pra sair, né? Mas não tá Sempre saiu os piorzinhos Vamos lá Vou abrir um desses aqui Só e depois o resto a gente abre na live X da massa apertado Vamos ver, E aí Vamos encerrar com chave de ouro Não, E aízinha Ó, Argentina Quando eu vi que era meia central O Bic não era É o Banega Quem mais? Ah, dessa vez o Pec quase que não se pagou É, praticamente não se pagou Mandei 4, ganhei 4 A diferença é que os outros jogadores vieram de um verão alto E aí salvou um pouquinho Viu, galera? É isso aí O 10x85 tá ficando nervado também O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto E até a live daqui a pouquinho Valeu E aízinha